É aqui que é aqui Nossa nova missão Levar a flor desse rapaz Para o túmulo da amada de Che Flor delicada Beleza, eu peguei a flor, tá? Quando eu pego a flor, isso quer dizer que acabou tudo Nemeno Ferrões e garras Tá, olha só, deixa eu ver aqui Dado a você pela pranteadora cinzenta Na terra do descanso Ela pediu que você colocasse no túmulo de seu amante Louva a Deus No jardim da rainha Ah, é aquele traidor lá Nossa É lá mesmo É lá É lá, tá até marcado Nossa, é longe demais, hein, véi Vem aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Nossa, como é que eu vou chegar lá, véi? Tem que pensar Lago azul aqui, ó Easy, pra passar Dá pra vir por aqui Isso também Só que aqui tá tudo infectado É ruim Desce o elevador Não dá pra vir pra cá Nossa Será que é melhor vir pra cá Depois pegar aqui a ferrovia, ó Que é easy também Depois sobe aqui E chega E chega É, pode ser ferrovia Pode ser melhor Ferrovia pode pegar, né Então você pode pegar a ferrovia Será que pode pegar o TP, hein Tum Aí pra lá era limpeza Vem Vamos lá, vamos lá Deixa eu ver Pior que eu tô em cima, né Ferrovia acho que não é um bom caminho, não O negócio é ir reto aqui mesmo É ir reto mesmo aqui Desce aqui Desce não Vai reto aqui, ó Vai e simbora aqui Nossa, não sei nem como é que vai É muito longe, brother Isso aqui é brincadeira Eu vou tentar fazer pelo sonho Eu acho que pelo sonho vai legal Mano, não sei se vai dar certo não isso aqui Levar um hit e ela cancela a flor É um absurdo isso aqui, mano Ó, se eu descer aqui Pegar pela cidade Que é tranquilo Dá pra ir também Dá pra ir pra esse trem aqui debaixo Pela cidade Vou pegar aqui, então Melhor caminho, mano E aí E aí E aí O que é isso? Vamos lá, com calma, hein? Desce aqui e vai para a esquerda. Beleza. Só que descer aqui é trash, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é cruel. Aqui é crueldade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, matei esse aqui que era o mais chato. Vamos lá. Vamos lá. Vai para cá, ó. Vai ser cruel porque no jardim da rainha, mano, é só espinho que tem lá. Vamos lá. Beleza, consegui chegar no bonde, hein? Cheguei no bonde. Tudo de boa. Vamos lá. 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 Tá Peak. Vamos lá. Vamos lá. Veja lá, Maíra. É que eu vou subir aqui, mano, pelo amor de Deus Meu pai, vamos lá Pelo menos eu estou super forte, né? Isso deve contar para alguma coisa Calma que as aranha do cão estão vindo Ai, quase Calma aí, calma aí, estamos quase, hein? Estamos quase subindo, estamos quase subindo Não é aqui, velho É aqui Isso Nossa Ah, mentira, mano Pareceu um bicho do nada, velho Não dá, pô Não dá, não Eu vou ter que usar o portal para poder ir para lá Será que dá? Se der, eu vou Mas se não der, eu vou entrar lá Moral Nossa, que mentira, mano É um hit, velho Não pode levar hit Não dá, gente Eu só levei aquele hit, ó Cheguei bem aqui Eu vou chegar lá, vou usar o negócio e vou voltar Calma aí, calma aí, cadê eu? Ó, Jardim da Raim Tava perto, ó Pelo menos era perto, né? Aí chega aqui Aí tem aqui um certo caminho aqui também Que não é muito fácil aqui, ó Tem que matar de 3 hits esses caras ainda Cruel, hein? Aí, ó, tô chegando já Nossa, velho Chegando na porta Ah, levei um dano, ó Mentira, hein? Aí é aqui, ó Aí é aqui, você tem que não morrer aqui Pra ser muito escrotão mesmo Quero chegar bem aqui e levar um hit Eu ia ficar muito puto, viu, velho? Pronto, é aqui Cara, eu acho que se eu botar esse porta aí E usá-lo Acho que não dá ruim não, hein? Eu acho que não dá, não Seria muito fácil, ainda mais Deixa eu ver Cadê a estação daqui Aqui embaixo Era pra subir, né? Era só ter Ah, vacilei Mas tá de boa Vamos lá Fazer o teste da Do sonho, né? Ver se o sonho vai deixar eu ir lá Bem aqui, ó Tem uma estação do lado Que é a estação da Clareira dos Espíritos Clareira dos Espíritos, ou seja Terra do Descanso Irmão, se não der Eu vou te falar É difícil Mesmo bem que poderia, né? Aqui embaixo O que é a estação? A, o que é a estação? O que é a estação? O que é a estação? Cara, é muito troll, né? Eu vou levar uma flor aí, seu otário. De novo destruída. Mas o Lemel deve saber que é uma flor preciosa e sagrada, né? Vamos lá. Então, essa é a nova flor única e sagrada. Vamos lá, Lemel. Ver se eu consigo usar o poder, né? Vou usar na cara dele, ó. Ué, peraí. A flor foi destruída, brother. Que coisa, não é mesmo? A flor foi destruída. É, meus amigos, o negócio aqui vai ser sério. Eu vou fazer daquele jeitão. Eu vou gravar pra vocês aqui. Quando eu conseguir, eu mostro. Na verdade, vamos fazer agora, né? Eu vou voltar. Eu vou me matar aqui. Eu vou me matar. Porque eu vou voltar lá pra aquele banco. Não, não, não. Eu vou me matar não. Sabe por quê? Por quê? Quando eu chegar aqui, meu espírito pode me matar. Aí dá ruim, né? Pode me irritar. Eu vou voltar lá. E aí eu mostro pra vocês o caminho que eu consegui fazer, beleza? Eu vou estar todo suado quando eu conseguir. Mas vai dar certo. Vamos lá. Estou aqui com o meu setup, né? Meu setupzinho de portal, banquinho. E falei com o cara já. A flor delicada. Vamos nessa, né? Tentativa número 32. Mentira. Tentativa número 1. Ou 2, sei lá. Ou 3. Vamos lá. Beleza, hein? É o carinha aqui, ó. Nós nos encontramos de novo, meu pequeno amigo. Aqui, finalmente, sinto-me em paz. Duas vezes eu vi o mundo. E embora meu serviço tenha tomado a primeira... Minha primeira experiência, eu estou feliz por ter testemunhado sobre eles novamente. Hallownest é um lugar enorme e incrível. Mas apesar de todas as maravilhas que abriga, eu não vi nenhuma tão intrigante como você. Intrigante como você. Ah, minha bajulação só produz um silêncio estoico. Eu gosto. Eu gosto disso. Eu gosto muito disso. Incrível. Testemunha. Passe o momento final com o Quiro. Ah, que massa. Legal, hein? Falei a última vez com o Quiro. Deve ser a última fala dele aqui. Espera que não tenha bicho no caminho, hein, velho. Beleza. Tudo certo. Eu estou a entregar a flor, né? Tem que ter cuidado com os grandes, né? Se esse bichinho atacar, eu me lasquei. Não, não, não ataca não. Por que tu não leva tu? Por que tu não leva tu? Deve ter um jeito mais fácil. Não é possível. Não é possível. Tem que ter um jeito de eu chegar aqui, ó. Rápido, entendeu? Não tem jeito, não. Meu pai, velho. É, em vez de eu descer, eu posso ir... Não dá. Aqui está fechado, né? Aquela porta velha. Se eu vir por aqui, ó... Sei lá, deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu vir por aqui e descer aqui... Nossa, pior que é muito longe, hein, velho. Dá pra ir pelo pico de cristal até a cidade. Não dá. Muito ruim aqui, é muito ruim. Tem que ser por aqui mesmo. É o melhor caminho. Tem como não. vai lá. Não dá. É o melhor caminho. Pensei que eu tinha pedido a flor 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 Tá, essa parte aqui é triste Pensei que eu tinha pedido a flor Ai Pensei Pensei que eu tinha pedido a flor Pensei que eu tinha pedido a flor Muita pressão brother Pensei que eu tinha pedido a flor 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 Tô todo suado, véi Meu Deus do céu Ah, ele não falou nada Ele só Só teve rosinhas maravilhosas Legal né Mas, e aí, deixa eu voltar lá para o cara Deixa eu ver a Rosa Rosa foi embora né Graças a Deus, vamo la Vamos falar com o cara agora O que vai rolar? Me, Lemer O que você fez? É possível? A crueldade desse mundo? Eu pensei que seria esmagadora Mas Lemer tem tal compaixão O amor de Che conheceria o coração de sua amada eras mais tarde É isso, Lemer Tanta tristeza, pode acabar Che pode acabar? Uh, Enai, meu amor Che também pode acabar Subiu Consolação, traga paz para a pranteadora cinzenta Olha aí Pedaço da minha máscara Falta mais dois Onde será que estão esses dois, hein? E é isso, foi a missão do A missãozinha aqui do Da flor, né? A flor maldita A flor infeliz, né? A infelizona mesmo A mais infeliz possível E agora Pra onde é que a gente vai? Não sei, mano Eu acho que já foi tudo, né? Não entra aqui não Não entra aqui não, filho Olha, eu já fui quase Aqui já foi Graças a Deus Consegui essa missão Tem o Coliseu Que a gente podia fazer, né? Coliseuzão Não é ruim não Esse cara aqui é só um espantalho Aqui tem aquele corpo do cara branco Eu acho que eu vou fazer o Coliseu E vou pra... Eu posso fazer o Coliseu Vender a... Os itens, né? Com aquele cara lá Comprar o super item Com a mulher aqui Que tá faltando E depois partir Pro ovo negro, né? Eu acho que não vai ser final assim, não Talvez seja tipo um... Antes do final, né? Mas vamos lá O que é que eu vou fazer agora, meus amigos? Vamos pra... Pro Coliseu Vamos fazer nossa... Nossa treta do Coliseu, né? Tá perto aqui Eu acho que eu já tô Forte o suficiente